A Ti, ó Deus, nosso canto e louvor A Ti, Jesus, Senhor, nosso princípio em mim A Ti, que és a fonte, és rio de água viva A sacia, nossa sede de adversidade Tu és reino de nosso doutor Tu és digno, Jesus, de nossa adoração Tu és digno de todo o nosso amor Tu és digno, Jesus, de toda homenagem Tu és rei, porque és rei, és Senhor A Ti, toda glória e majestade Tu és digno Tu és digno